Banda Top 7 A mais romântica Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto